Olá, bom, hoje então a gente vai continuar dando uma olhadinha aqui nas promoções do Esquenta Black Friday da Amazon. Este é o terceiro vídeo chafurdando as promoções aqui do Esquenta. Se você quiser dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, fique à vontade, vou deixar links aí na descrição do vídeo para vocês também. E na descrição você vai encontrar também todos os links mencionados aqui ao longo deste vídeo. Lembre-se sempre de que ao adquirir quaisquer itens a partir dos links lá de baixo você está ajudando o canal. Então já deixo aqui meu muito obrigada de coração. E pode ser qualquer item mesmo, você pode entrar em qualquer um daqueles links, procurar qualquer outro item a partir dele. Seja lá o que você adquirir, vai gerar uma comissão aqui para a gente. Então, muito obrigada. Vamos dar uma olhadinha aqui nas promoções do dia. Comecei um canal de livros, nós vamos focar nossa atenção exatamente nestes itens da promoção no dia de hoje. Então, pernilongo aqui, vocês estão vendo? A qualquer momento ele vai aparecer aqui de novo, hein? Não tem muito o que fazer, certo? A gente já tentou de tudo por aqui. Baigong, Gela de Citronela. Vamos lá, vamos dar uma olhada nas promoções. Pessoal, Ortega e Gasset tem um livro sobre o amor. Olha só que fofo. Estudos sobre o amor. Este livro está custando R$ 25,61 no dia de hoje. Vocês também gostam do Ortega e Gasset? Aqui no canal a gente tem vídeo para um livro dele chamado A Rebelião das Massas, que não está na promoção. Pelo menos não por enquanto, mas é isso aí. Temos aí este livrinho sobre o amor. Fiquem de olho aí ao longo das próximas semanas para ver se outros livros deste autor também entrarão em promoção. Temos aqui um lançamento. Temos aqui também um livro do Platão chamado Ion. Tem Platão falando sobre poesia também por R$ 29,00. Esse precinho está bem bom também. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Eneida de Virgílio em duas edições diferentes em promoção. Então vamos começar pela primeira, que é a que me parece a mais interessante também da Editora Autêntica. Volto a dizer que os livros da Autêntica costumam ter traduções excelentes. Nós temos aqui, então, Eneida de Virgílio traduzida por João Carlos de Melo Mota. Esta é uma edição que saiu no ano passado, apresentação em capa dura. Está bem bonita esta edição mesmo. Está saindo por R$ 68,00. A outra edição de Eneida que também está em promoção é a da Editora Sétimo Selo. Salvo engano! Me corrijam aí nos comentários se eu estiver enganada, pessoal. Esta aqui é uma tradução portuguesa, tá? Português de Portugal, certo? Confiram isso daí. Esta edição de Eneida está saindo, pessoal, por R$ 42,00. E ainda na seara dos grandes clássicos, nós temos metamorfoses de Ovidio saindo pela Penga e Companhia. Vocês viram isso? O livro está custando R$ 78,00. Gente, eu amo este livro. Acho que eu posso adquirir essa edição também. Eu li, aliás, e fiz vídeo aqui no canal sobre a edição da Editora 34. Vamos ver quanto é que está custando. R$ 100,00 redondos, hein, pessoal? É uma edição muito boa também. Então, fica a critério de vocês. Aí, vou deixar os dois links na descrição. Esse da Penguin acabou de sair, pessoal. Saiu agora no dia 30 de outubro. Talvez é por isso que eu ainda não ouvi ninguém falando sobre esta edição, né? Ainda não deu tempo de terminar de ler o livro. Mas é isso aí. Metamorfoses é um livraço. Vejam lá o vídeo do canal. Para você aí que gosta de mitologia, greco-romana principalmente, ó. Dêem uma olhadinha nisso. Aliás, de volta à mitologia, o livro da mitologia do Thomas Balfin, que sai pela editora Martine Claret, tá? Numa apresentação super bonitona também. É o livro de ouro da mitologia. Tem vídeo aqui no canal para este livro do Thomas Balfin, que é maravilhoso, gente. Foi meu primeiro contato, assim, com um livro robusto de mitologia quando eu era adolescentinha. Tenho ainda a minha edição antigona. Mostro para vocês no vídeo e faço um comparativo com esta edição aqui também. Enfim, está saindo por volta de 60 reais e é uma baita edição bacana também. É que o livro de ouro da mitologia, para quem quer o livro seco, numa apresentação super simples, sem firulas, sai pela HarperCollins e está custando 25 reais. Então, é tudo uma questão de escolhas nessa vida. A gente vai falando bastante sobre isso aqui neste canal. Se você preza por uma edição caprichada, em capa dura, para deixar aí para a posteridade, de repente, você prefira, né, desculpe, investir aí na edição da Martine Claret. Agora, se você simplesmente quer conhecer o trabalho do Thomas Balfin, que é um trabalho baseado na literatura... Ai, gente, vejam lá o vídeo. Vocês vão gostar, tenho certeza. Ai, ó, está custando 25 reais. E para quem tem Kingdom Unlimited, você pode ler pelo Kingdom Unlimited também, por um precinho módico de zero reais, certo? Temos aqui uma biografia... Kind of, tá? Mais ou menos uma biografia do Shakespeare, escrita pelo Stephen Greenblatt, que é um grande e espudioso de Shakespeare aí, hein, pessoal? O Stephen Greenblatt tem vários livros sobre Shakespeare. Este aqui é o Como Shakespeare Se Tornou Shakespeare. Está saindo por cerca de 40 reais. É um bom livro de apoio aí para quem está lendo Shakespeare. Às vezes eu falei Shakespeare aqui neste vídeo, bem... Vocês relevam que vocês gostam de mim. Então vamos continuar. Coleção Contos de Colimar, pessoal. São... deixa eu ver quantos livros são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... São seis volumes nesta série de relatos do escritor durante sua estadia em um gulag. Mais ou menos o esquema do Solzhenitsyn lá no Arquipela Gugulag. Se você gosta desse tipo de livro, fica a dica aqui para vocês. A coleção completinha está saindo por volta de 280 reais. Já vimos esse preço melhor? Sim, já vimos. Quer tentar esperar ver se baixa aí até chegar ao final da Black Friday? Fique à vontade, mas lembre-se, tá? De colocar essa coleção aí no seu radar, porque isto aqui é maravilhoso. Aqui no canal a gente tem vídeo para o primeiro volume deste livro, que se chama Contos de Colimar mesmo, tá? E é isso aí. A gente tem vídeo sobre Arquipela Gugulag também, caso você queira. Muito bem, continuando, nós temos mais um livrinho sobre Shakespeare, desta vez escrito pelo Tolstói, olha só. É um livro pocket, tá, pessoal? Mas é um livro até bem gorduchinho. Ele tem mais de 180 páginas, tá? De Tolstói falando sobre Shakespeare. Então, vou deixar essa dica para vocês também. A edição de Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que eu li e mostrei para vocês no meu vídeo, tá? Sobre Coração das Trevas. Edição da Editora Ubu. Essa é uma edição muito caprichada, principalmente no quesito textos de apoio. Vejam lá meu vídeo e aproveitem, ó. Se esta é a edição na qual você estava de olho, ó. Porque agora tem várias edições de Coração das Trevas. Esta é a que eu li, a que eu posso recomendar para vocês com tranquilidade. Então, deem uma olhadinha nisso. Daí está saindo por volta de R$59,00. Falei isso? Os livros do Ubu costumam ser bem caros, tá, pessoal? Máquina do Tempo, do H.T. Wells, saindo pela Suma de Letras, edição especial também, capa dura, aquela coisa toda. Saindo por R$27,00 também, ó. Para quem gosta de ficção científica, ler os medalhões pode ser uma boa. Você pode começar por esse daí. Temos também no Ar, Rara e Efeito, do John Krakauer. Gente, o John Krakauer é o cara do Na Natureza Selvagem. Tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo também sobre o Ar, Rara e Efeito. E eu tenho mais algum outro livro dele aqui em casa. Bem, este cara é um jornalista norte-americano que faz uns livros de reportagem muito interessantes, tá? Na Natureza Selvagem vira o filme, o No Ar, Rara e Efeito também. Este aqui que está em promoção, que está saindo por R$25,00, é sobre o pessoal que faz aí essas subidas ao Monte Everest. Ele acompanha um desses grupos e vai relatando tudo o que acontece por lá. Muita desgraceira, tá? Já vou avisando. Então, tem vídeo aqui no canal, dêem uma olhadinha. Aproveitem aí que este livro é bacana. Tem também 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, saindo pela Penguin Companhia, por volta de R$30,00. Esse preço está bacana também. Revolução Russa, minha gente, ó. Podem dar uma olhadinha aí que vocês vão gostar. E, por último, mas não menos importante no dia de hoje, nós temos um livrinho bacaninha sobre literatura. Pessoal, uma breve história da literatura do John Sutherland. Essa coleçãozinha, né, uma breve história da não sei o que lá, sai pela LPM, tá? Que é aquela editora que costuma publicar também pockets, né, livros pocket, mas esse aqui é um tamanho normal, tá? Prestem bastante atenção para vocês que se incomodam com papel branco, porque os livros da LPM costumam sair com papel branco, tá? A minha edição, pelo menos, de história da literatura, breve história da literatura, é em papel branco. Então, fica aí o aviso para quem não gosta, tá? Mas esse aqui é um livrinho delicinha, gente. É um livro para leigos, tá? Bem bacaninha mesmo. Para quem gosta desses livros sobre livros, ó, dêem uma olhada, tá? E é isso. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de que eu adquiri quaisquer itens a partir dos links lá de baixo que você está ajudando o canal. Deixo aqui meu muito obrigada de coração mais uma vez. E a gente se vê, então, amanhã. Já falei para vocês, vocês vão cansar de me ver aqui em novembro. Mas pelo menos eu vou te dar boas dicas para você aproveitar esta promoção, hein, pessoal? Só lembrando que esta é uma promoção do site todinho. O primeiro link que você vai encontrar lá embaixo na descrição é o da promoção geral do site todo. Vocês vão ver que está tudo separado por categorias. Tem uma infinidade de coisas já em promoção, tá certo? Então olhem com calma, vejam se os itens da sua wishlist também já não estão em promoção. E é isso. Eu vou editar este vídeo agora, vou subir aqui para o YouTube e eu vou dar mais algumas dicas lá no Instagram do canal também. Se você ainda não me segue por lá, me siga, Tatiana Filtrin. O arroba está aparecendo aqui na tela para vocês também. Está na descrição do vídeo, para você clicar direto. Você que é preguiçoso, não é mesmo? Então tá, pessoal. Eu volto amanhã. Um beijo grande para vocês e até mais.